Boa cidade alegre, caramba 2020! É preciso acreditar na grandeza de Batalá! Iaô, ela, menina! Iaô, a esperança! E vem no caço de Manjá, nas águas purificar! Oh, Goiá, eusa do amor! Mamãe Oxum, o vento sobe e traz a força de Ioiá! Na pureza de Ioiá, um novo amanhã, a coragem vem de Obá, o saber vem de Nanã! Deusa do amor, mamãe Oxum, o vento sobe e traz a força de Ioiá! Na pureza de Ioiá, um novo amanhã, a coragem vem de Obá, o saber vem de Nanã! É mulher, é mulher! Eita, no poder da criação, das águas do solo, da chama sagrada! Soprando os segredos da renovação, com a bênção de ouro, clareou, clareou! Ritual, feitiçaria, do alheio do dia, santuário que das cinzas ressurgiu! Na pureza e agonia, então sorriu! Com a veielas, guerreiras, poderosas e avais, carregada de axé, nossa morada renascerá! Que abacantou, o chão estremeceu, o corpo arrepiou, a lágrima correu! Oh mãe rainha, te ofereço na avenida, a mocidade e emoção da minha vida! Que abacantou, o chão estremeceu, o corpo arrepiou, a lágrima correu! Oh mãe rainha, te ofereço na avenida, a mocidade e emoção da minha vida! Oh louro, oh louro, super...